Ó véi, é o seguinte, tem MC que é agressivo e poucas ideias E hoje, sem muitas delongas, a gente separou pra vocês MCs que tem a agressividade no bagulho Isso daí é uma característica dos MCs, tem MCs que você vai trocar ideia com ele É uma coisa, mas quando você vê ele na batalha, ele é totalmente agressivo Isso é a questão de postura no palco, cada MC acaba escolhendo a sua Além disso, claro, o nosso querido salve Se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário Que a gente pode também separar o seu salve pra mandar Só tem paciência, porque tem muita gente pedindo salve Então, tem paciência com nós aqui, beleza? Acho que sem muito mais delongas, bora de vídeo aí, porque... Tá ligado, meu parceiro, eu vou até de manhã Sua perna tá igual o ciborgue dos jovens de tá Meu parceiro, se liga, eu me desespero Você é o MC Japa, você é o MC Homem de Ferro Falo, 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 na moral, pensa em cultura, na moral Suas rimas era melhor, tu fica muda, vem eu falando assim Eu vi um aqui, a lenda, vem eu falando só rima, não entendi nem gozenda Tá ligado, meu parceiro? Eu mando na moral Eu faço creme na canela e tu faça creme no metal Tu tá doido, meu mano, tu é sagaz Eu vou te respeitar no dia que tu der o mortal pra trás Gente, eu sou do Ibama, apresento pra vocês O primeiro macaco humano com a cara pra dentro Eu vou apresentar o segundo macaco raro Só que esse macaco não tem 10 O golzinho é sério Para de caô Cê já não tem macaco Porque o King Kong é imenso do Oboel Isso é o perigo Caralho, é o perigo E presta a máscara pra ele, pra ele ficar mais bonito Tem pra caralho parecendo com o Midi Quem é quem vai emprestar uma máscara? Então sou inteligente Então empresta a dentadura Nesse macaco babuíno fica com o dente É legal Eu sou ele Eu encontrei o novo abrigo da Heineken Ouvia os seus vídeos pra Ebrose O meu rap é Magalhose O meu rap é Magalhose O meu rap é Magalhose O meu rap é muita referência do Rio E você pede pra mim Eu não entendi nada Ele é Magalhose Ela pagando qualquer sem goste Emili Rose Cê pensa Aqui só na propensa Tu sabe que Chalizate já tem é paciência Minha piroca pra cima é mais do que a ciência O Lock viu dois eventos nex Um é você ganhar o tanque O outro é você fazer um sexo Só que o seu cu é desse tamanho Parece até o feitiço do doutor O que é o ataque bagulho é muito sério é que eu tenho que ser um destaque É isso aí eu vou falar com adulto Não é titio cão porque a mina não achou o teu peru É isso aí só na rima Ela não acha com um monte de banhar em cima É isso aí parceiro Sem estresse Tu subiu na balança Apareceu o número do CPF Aê É um papo reto Enquanto eu vou fazendo O nome somente O dia é reto O carrinho é Ling Ling Que é bala de Pog King Você pegou o cartão e estourou no Burger King Aê Se liga pelo papo Enquanto eu vou mandando somente o improvisado Combi mais vira do que eu É o papo reto Tu parece o Ronaldo Só como o Trazer Eles vantaram no puteiro Tu tava chorando bom Acharam os dois irmãos Só tinha sua prima e sua boa Aê 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 Se liga pelo puteiro Não se liga na parada Se inscreve o seu avô Se o empregado E sua cunhada Cê tá ligado Eu tomo mais de escola Seu arrebento Aê Tu achou irmão A empregada E a cunhada Enquanto você cuidar A história É o punhelo Se a namorada Aê 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 Eu preciso ser freguês, eu não preciso falar que eu fiz um filho na tua vez E para te divertir, então passa aqui Seis filhos na vez, oitário e oitário não recebe escroto Eu já tô cansado de falar essa frase, mas é que Cid é outro otário que causa do mal do sul Tá ligado, mano? É frango e escroto, você já é aqui da polícia do frango morto Se liga meu parceiro, vai que no instrumental, vai que não tem essa para o último, é que ri pelo final Ri pelo final é senão, mas você não vai rir pelo final, mas vai rir melhor Não vai rir melhor parceiro na moral senão, você não vai rir melhor, você vai chorar pior Porque parceiro na moral vai rir minha boca, daqui a pouco o teu coração vai sair até pela boca Se liga meu parceiro na moral, você é tão feio assim minha rima, a batida é distúrbio mental 45 segundos Eu tô com síndrome de Down, mas eu só tenho uma coisa para te dizer Tua cara é feia, tá c****** porra, eu tô tendo a descer Eu tô tendo a descer, eu tô tendo a atuar um bosta Te quebro na resposta, esse convite desceu, manda um sapatinho Se eu sou ruim pra caralho, por que tu desespera em mim? Eu vou te perguntar o bagulho, eu chego na disciplina Tu perdeu 30 segundos, tentando eu mandar tua rima Eu gosto de pegar as partes da zona sul O coração sai pela boca, teu coração sai no... Eu não faço isso não, vou ter que te explanar Tô aqui no dia, tô ficando entre uma mina que é a spa Se liga meu parceiro, eu já tô te explanando Eu tô com medo, eu tô com a palma, eu tô tirando Que é igualzinha, todo mundo é mais um cabaço Eu tô no sapatinho, se liga no bagulho, o mina não é assim Na moral, é sem hora, é só Se você quiser, eu te mostro logo, meu maior Agora você vai ficar perdido, você pegaria a belha? Não Eu tô grudido Porque você é o papado rapá Porque na trindade nem acho que a puta quer te dar Você dá vídeo pra mandar mais 40 pra você voltar Você quer me atacar, vem falando de ver Se esplanar é muito feio na levada Fiz sua mãe com a outra vez e pra ninguém Eu nunca falei nada Se liga meu papo vou além, minha alma é mora bem A tua mina linda mora também Deus mata samurai Amém Seja no repente, você vai dar pra iludir Não E ela durou novamente Mas os moleque fica puto, foi comprar cama comigo Não aguento um minuto Já que é puto aí, a vez de proceder Tá com inveja porque eu tenho feito Chega aqui, cê quer lamber? Vão, 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 vão Agora, vem ensinar, vem ensinar, vem ensinar, vem ensinar Foi assim, a mina não tem feito isso ao fim É que diferente de você, ninguém está no Instagram A eu, mano, vou te falar A ela não aguentou na cama porque você subiu e segue faltou lá E eu mostro que a linha e a sua cara é pego de novo mate da minha mão que não é só vinha lá fora E tu é sem cara de carregado, eu dou um toque pro meu namorado E eu sou uma técnica doido, sem ninguém pra sentir até vir me desafiar, ele não tá comendo bem Quer desafiar? Não tô entendendo, eu não mexo, eu cani se transforma, vou voltar com viagem, ela Esse é o vale de favela É o vale de favela, você tá muito viciado em nobrela Isso aqui é pista beira, é melhor você ficar brincado quanto o rio à capela É um bovinho muito doido, olha só, coisa louca, quero ver se tu aguentas, eu já não tô falando na boca. É um bovinho doido. É namorar o se tu aguentas desse cara. Tá bom, eu mando assim pra tu. Eu aguento na boca, e você aguenta na boca? Não foi legal, parceiro, porque meu papo é veloz. Você joga no pau e depois, mamãe, passa em todo o ano. Cala a boca que eu tô te matando, fazendo fritário agora, você corre em perigo, tocaram beat-funk, ela começou a dançar, gostaram de ver ela, quer a versão ao vivo, aê. Porra, meu mano, para com isso. Eu danço funk mesmo, e se você der, olha eu danço na sua frente, eu é infeliz. Isso é pra mostrar que eu vim da favela e por sempre vou honrar as minhas raízes. Tá ligado que eu tô te matando agora, fazendo fritário e saber que você se incomoda. Fica dançando na minha frente, que amanhã você vai ficar andando de cadeira de roda. Eu tô a prima esperando por mim, a sua irmã do meu calço consome. Só não pego sua irmã, porque ela mais bem é que Johnny. E aí, e aí, tem uma bloca esperando por ti, mas cê não contava que fosse homem. Esse é o dia, eu me chamo de Johnny, tava com a gordinha igual ao Sione. Não sentiram falta de ti, escuta a rima do favela, na verdade ele é o Sione, porque ele fica esperando o negão tirar o chapéu. Caralho, cê é o Sione gay. Eca, cê não espera o negão tirar o chapéu, cê espera o africano tirão com ele. É, 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 é. Vamos acessando aqui a nossa lista dos salves, é importante pra caramba. E tem gente que não liga, mas a gente gosta de deixar tudo explicadinho, preto no branco. Por isso que hoje o primeiro salve de tudo é pra Lara Franco. Obrigado por acompanhar o canal, pra gente lançar um vídeo por dia é quase um malabares. Por isso que depois dela, o salve vai pro Wellington Soares. E tomara que a gente continue lançando vídeo assim na terra quanto no céu. Não sei como vai ser lá, mas o importante é mandar também o salve pro Léo. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo. É nóis!